Uma parceria entre a Embrapa, Emater, Prefeitura Municipal de Pelotas, UFPEL e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas promoveu uma reunião técnica no Olival Dom Feliciano, o primeiro olival comercial de Pelotas focando na implementação e tratos culturais de novos pomares. No Olival Dom Feliciano, situado na Colônia Cascata, 5º Distrito de Pelotas, ocorreu um evento importante para os produtores locais a Reunião Técnica da Olivicultura. Organizada pela Embrapa, Emater, Prefeitura Municipal de Pelotas, UFPEL e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas a iniciativa visou instruir olivicultores sobre manejo inicial para a criação de novos pomares abordando temas essenciais para garantir pomares saudáveis de oliveiras. Na realidade, Pelotas é um município que tem aptidão para a produção de frutas a gente tem uma área bastante expressiva de pêssego, uva e morango e a gente sempre procura alternativa para os produtores de diversificação da matriz produtiva na propriedade. Na realidade, a oliveira surge nesse contexto de proporcionar ao produtor mais uma alternativa para a produção. Na realidade, ainda a gente pode afirmar que é uma cultura que ainda a gente tem poucos produtores ela é uma cultura que ainda está em crescimento na nossa região e nós sempre procuramos através de visitas técnicas, de eventos coletivos como esse fomentar novas áreas, então fornecer subsídios, fornecer informações técnicas para os produtores a fim de que eles consigam tomar a decisão de diversificar, de plantar novos pomares e a oliveira entra nesse intuito de ser mais uma alternativa para o produtor na nossa região. Com essas instituições, as parcerias que a Emater sempre busca através do desenvolvimento do trabalho fornecer para o agricultor, que na realidade é o nosso público alvo, o nosso público assistido informações técnicas, então tanto da pesquisa, nós temos uma parceria bastante forte tanto com a Embrapa, Universidade Federal de Pelotas com o ensino, através desse intercâmbio com os alunos da universidade e unindo com o nosso trabalho da extensão então acho que é um trabalho muito, ele é muito proveitoso que busca relacionar e juntar esses três focos, que é pesquisa, ensino e extensão A troca de experiência entre os participantes enriqueceu o evento promovendo aprendizado mútuo e fortalecendo os laços entre os envolvidos A recente reunião reforçou o compromisso das entidades locais com o desenvolvimento sustentável e a expansão da produção de azeite na região Durante o evento, foram compartilhadas importantes informações visando o aprimoramento das práticas agrícolas com o potencial para impulsionar o crescimento econômico e fortalecer o setor no cenário local Acho que esse evento que a Embrapa está promovendo é muito importante para divulgar a olivicultura na região, já que tem esse potencial grande Nós temos uma área em torno de Pelotas importante Pelotas nós somos os únicos olivicultores no momento mas tem muito potencial para outras pessoas investirem também na produção da olivicultura E esse evento vai esclarecer várias dúvidas que alguns possíveis produtores possam ter quanto à implantação do olival, quanto ao manejo Porque como é uma cultura nova, ainda a gente está aprendendo bastante Então é importante esses eventos de extensão para aproximar também a pesquisa da extensão e do produtor rural, onde nós temos uma área de 21 hectares Mais ou menos plantados nós temos 16 hectares Esses 16 hectares se dividem em duas variedades Arbequine e Coronei Porque sabendo hoje que aqui na universidade a gente tem o único curso do Brasil que tem a disciplina de olivicultura dentro da pós-graduação Então isso é muito importante para os alunos acompanharem de perto, em loco Esse evento está sendo muito importante para divulgar a olivicultura na região Já que tem um potencial muito bom A gente está numa área que no entorno está se produzindo Está se tendo a olivicultura, se produzindo azeite de excelente qualidade E na nossa propriedade, além do azeite, a gente também explora a questão do turismo O olivoturismo, que também está super em alta Nós temos casa para hospedagem, nós temos piqueniques ao ar livre, no meio das oliveiras Com duração de quatro horas, o evento proporcionou discussões sobre o preparo do solo Seleção adequada de variedades, técnicas de plantio, controle de pragas e doenças Com o intuito de orientar os participantes sobre os cuidados necessários dos primeiros anos de vida das oliveiras A presença das instituições parceiras Ressaltou a importância da colaboração entre os órgãos públicos Entidades de pesquisa e produtores rurais Para o fortalecimento no setor ovícola na região